Venha pra casa, safado! E essa vai para os papudinhos ao vivo, safado! Você é um cara legal, jeito anormal, também diferente Só vive a pera mula, só de bar em bar, bebendo água ardente Debrusar sobre o balcão, pinga com o irmão pra ficar contente Tá louco, tá desocupado, tá um pé inchado, vazio da mente Safado, que a jeito é safado, que a coisa está feia, feia pro teu lado Só pensa em pinguem gandaia, pois tua mulher vai te botar caia Na tua casa tá faltando carinho, já estão te chamando Ô no papudinho, safado, safado, venha pra casa, safado, safado, safado Deixa de ser pé inchado, safado, safado, venha pra casa, safado, safado, safado Deixa de ser pé inchado, safado Você é um cara legal, jeito anormal, também diferente Só vive a pera mula, só de bar em bar, bebendo água ardente Debrusar sobre o balcão, pinga com o irmão pra ficar contente Tá louco, tá desocupado, tá um pé inchado, vazio da mente Safado, que a jeito é safado, que a coisa está feia, feia pro teu lado Só pensa em pinguem gandaia, pois tua mulher vai te botar caia Na tua casa tá faltando carinho, já estão te chamando Ô no papudinho, safado, safado, venha pra casa, safado, safado, safado Deixa de ser pé inchado, safado, safado Venha pra casa, safado, safado, safado Deixa de ser pé inchado, safado Venha pra casa, safado Vou te dizer, ah, não é claro Seja pé inchado com o olho da mente Seja pé money, a gente vai eliminar A gente vai achar a pena Seja pé inchado com o olho, atenta Seja pé inchado com o olho da Muncie Seja pé inchado, desconexado com o olho da mente Me deixando feita, atenta eu um pé inchado Seja pé inchado, calma e caixa